E uma nova ferramenta de inteligência artificial também foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e deve ajudar os magistrados na busca por jurisprudência. A reportagem é de Marília Sillin. Em novembro passado, o Tribunal de Justiça do Paraná disponibilizou para todos os tribunais o NatJusGPT. E hoje tem a satisfação de apresentar a primeira pesquisa de jurisprudência funcional utilizando inteligência artificial generativa. A jurisprudência GPT. Foi dessa forma que o TJPR apresentou mais uma grande novidade para o Judiciário Brasileiro. A ferramenta foi lançada oficialmente durante a abertura do nono CONCEPRE em Foz do Iguaçu. Na ocasião, o funcionamento do sistema foi demonstrado para todas as autoridades. O jurisprudência GPT é uma maneira segura e prática de pesquisar jurisprudência. Parece um chat de conversa com o sistema. O funcionamento é semelhante ao NatJusGPT, outra ferramenta de inteligência artificial generativa lançada pelo TJPR no ano passado. A grande diferença agora está no banco de dados que vai ser acessado para buscar as informações. Nós vamos ali de uma base, que é a do NatJusGPT, de cerca de 105 a 120 mil documentos. E nós estamos passando, no caso do Tribunal do Paraná, para uma base com 4 milhões e 900 mil documentos. Então, é um volume muito maior de informação, que também vai trazer muito mais enriquecimento na pesquisa. Então, a gente tem muito mais possibilidade de conversa com a solução. A ferramenta está em fase de incorporação no TJPR, mas já foi desenvolvida com capacidade de ser replicada em todo o Judiciário Brasileiro. A expectativa é que ela auxilie a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional é essencialmente uma atividade feita por um magistrado, uma magistrada, ou seja, um ser humano. Mas ele pode valer-se como auxílio dos efeitos positivos de toda a transformação tecnológica que nós estamos a experimentar. E a tecnologia aqui desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Paraná é um exemplo deste auxílio. Ela não substitui a prestação jurisdicional, mas ela fundamenta um auxílio e é por isso o nosso mais vivo aplauso a esse trabalho pioneiro desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Eu saio daqui muito entusiasmado com o que vi e com a promessa e o potencial que esse recurso e esse aplicativo pode produzir e promover na justiça brasileira.